Já tá ficando chato falar de arbitragem no Campeonato Brasileiro, né? É quase um clichê, mas desta vez a arbitragem errou feio e foi contra o Cuiabá. O Cuiabá foi até Salvador para enfrentar o Bahia, chegou a fazer dois gols e os dois foram mal anulados. Mesmo com a intervenção do VAR, o Cuiabá acabou sendo prejudicado contra o Bahia. Resultado? 0x0, um pontinho até precioso. Com esse resultado o Cuiabá se mantém um pouquinho afastado do Z4, né? Tá seis pontos do primeiro time, que faz parte da zona de rebaixamento. E agora o próximo compromisso do Dourado vai ser só no dia 30 de novembro. O zagueiro Paulão falou assim que saiu do jogo sobre essa má atuação da arbitragem. Olha só. A gente vem aqui e faz dois gols claros, lícitos. Dois gols que mostraram a força do Cuiabá no primeiro tempo. Onde a voz do Klaus nos interrompe de chegar a 45 pontos hoje. Nós sabemos claramente que ele é o árbitro. Ele nem foi no VAR, já que ele tinha dúvida da marcação, ele nem foi no VAR visualizar. Então a gente entende que isso é muito difícil. A gente sabe que a equipe do Bahia não tem nada a ver. Nós viemos aqui fazer o nosso trabalho e conseguimos o resultado positivo, porém, tirado da nossa boca. O gostinho doce da vitória. Mas vamos aí, temos mais quatro jogos importantes. Vamos lutar aí para a nossa permanência. Mas sabendo que esse resultado de hoje nos levaria a 45 pontos. Mas estamos aí, estamos juntos na competição. Vamos brigar por isso. É isso. Infelizmente, essa é a arbitragem brasileira, né? Próximo compromisso do Cuiabá, então. Dia 30 de novembro, na Arena Pantanal, contra o Palmeiras. E mais detalhes, mais esporte. Fique ligado com a gente aqui no leiaagora.com.br. idi, M pueblo, na壁ra. Fique ligado com a gente aqui no leia. M권然